No vídeo anterior sobre o Rezende, eu trouxe aqui pra vocês que ele saiu ao vivo de um podcast ao ser questionado sobre Zé Felipe e Virginia Fonseca. Bom, ele voltou depois e disse que era uma trollagem, mas isso foi nada mais nada menos do que uma estratégia genial pra ele não entrar no assunto sobre os dois. Ele simplesmente decidiu ignorá-los, porque quando Zé Felipe e Virginia foram no podpá, eles falaram muito mal do Rezende. Só que o Rezende voltando lá foi pleno, meus amigos, e ao tocarem no nome deles, simplesmente ele saiu do programa e voltou depois dizendo que era uma trollagem. Porém, depois dele ter voltado, ele falou sobre o Zé Felipe e ele mandou uma baita de uma indireta. Bom, o Igão continuou o papo questionando se o Rezende ficaria bravo quando falavam que as trollagens dele eram fakes e tudo mais. E ele disse que as trollagens dele não são fakes coisa nenhuma e que os amigos dele já estão sempre atentos porque já sabem que ele a todo momento está fazendo alguma trollagem e tudo mais, como ele tinha acabado de fazer no podpá, provando que as trollagens dele não seriam fakes, porque ele tinha acabado de fazer uma ali, né pessoal? Enfim, mas em meio a essa polêmica toda, ele disse algo extremamente polêmico. Ele realmente mandou uma indireta para o Zé Felipe e isso é fato. Antes de tudo, clica no gostei, se inscreve no canal, toque no sininho das notificações e ative todas as notificações para receber os próximos vídeos aqui do canal. E bom pessoal, vocês vão conferir aí que o Rezende, ao falar do Zé Fofoca, ele troca o apelido do Zé Felipe, que é Maria Fifi, ele troca o Maria por Zé e o Fifi por Fofoca. Então ele diz Zé Fofoca que nem me conhece e é claro, o Zé Felipe nem conhece ele. E ele ainda usa o Zé, né, que é o mesmo nome do Zé Felipe, Zé Fofoca Zé Felipe. Ou seja, meus amigos, vejam só que é claro, é evidente que o Rezende está falando do Zé Felipe nesse momento. Confiram só. Ah, então os caras devem andar com o Rezende assim já, tipo... É, mano, juro por tudo. É, mano. A galera quando vai lá gravar, né, tipo lá em Londrina e tal na casa, eu já chego no primeiro dia, eu já falo assim, ó mano, fica ligeiro, né, tipo assim, porque às vezes pode estar dormindo e tal, parece um bicho lá, parece não sei o quê. Mas, mano, é isso, né. Agora em relação àquilo lá, velho, tipo, eu não, pô, jamais ficaria, né. Não, o Luca falou que você dá risada nesses bagulho. Exato. Não, porque... Quando eu conheço a pessoa, né, eu conheço você. Tá, tá. Agora tem os caras que eu não conheço. Tá, aí... Entendi. Tá zoando. Mas tá certo, velho. É. Não, mas eu entendi, mas a fita... Então os caras querem fazer fofoca aí, daí não dá, né. Não! Tá brincando, tá brincando, brincadeira. Mas a fita é que eu falo assim, aí os caras mentiram, eu falei, é, mano. Não, os caras caçam fantasma, e toda hora é trollagem. Aí eu zoando só aí. Aí os caras começaram a mandar na medeira, eu falei, puta, eu vou falar com o Luca, mano. Aí o Luca falou, não, pelo amor de Deus, nem brisa nisso. Aí, mano, um dia você não vai conseguir dar uma notícia séria, hein, mano. É que ela tem um ditado, né, do molequinho que fala do jacaré, do jacaré, do jacaré. A maior era o jacaré mesmo, aí... Então... Cara, eu adorei a forma como o Rezende falou do Zé Felipe aí, porque diferente do Zé, o Rezende expôs uma classe. Ele falou ali com plenitude total, sem tocar no nome de ninguém, sendo uma pessoa intocável para aqueles que falam mal dele. Bom, comente aí suas opiniões, eu achei genial, o Rezende realmente, ele tá aí no auge, tá aí com muita grana, tá aí famoso, porque merece, né, gente. Então comente aí suas opiniões, não se esqueçam de me seguir no Instagram, é o Bambar, que é a do oficial. E além do mais, continuem inscritos e com o sininho ativado aqui no canal para receberem todos os próximos vídeos. Até a próxima, meus amigos, e tchau!